E aí pessoal, continuando aqui a gameplay comando Conquer A gente vai jogar esse Hampton Roads Hampton Roads é um outro objetivo crítico, Comandor. Quando o Nod pegou esse porto, eles não só cortaram as nossas reenforcências, eles começaram a trazer suas próprias. Nós precisamos infiltrar a base, tirar o radar e eliminar as forças. Nós te oferecemos um dos melhores comandos para essa missão. Vamos lá Cara, esse cara o que é o Jim Raider. Eliminar Nod's ability to call for reenforcements by destroying this operation center. Set them up and I'll knock them down. Already there. I know the routine. Going there. Already there. Right. It's good. Nossa Eu estou lá. Sim. Vamos começar com eles. Eu posso ir para trás. Vou entrar aqui dentro. Vamos lá. Bom, vamos fazer isso. Vamos lá. 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 Você tem. Eu acho que há aléritas dentro desses tipos. Tchau! Vou entrar aqui e matar todo mundo O que é isso? Que lindo Não, 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 não Tá, 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 tá Vamos, vamos, vamos Oh, está, 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 está Vamos ver Yeah Atacando só de longe, né? Não, 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 não Vem pra cá, vem pra cá, vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ok Cadê o cara? Só passar com o comando aqui, mano Yo, got it, I'm there This You got it, already there, got it Esse cara sozinho da conta do recado Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Yeah Yeah Well, let's do this thing Got it This shouldn't take long Right Go in there, got it Yeah 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 I got this one Oh, yeah Vem pra cá Oh, yeah Yeah Vem pra cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha para cá O que você tem para mim? Aqui vamos Você A CIDADE NO BRASIL Vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 Como é a sala de serviço? Você vai estar Tudo bem, o que você tem? Não tem tempo Já está lá Eu estou lá Eu estou lá Descidado Então onde estão eles? Putz, que besteira Que eu fiz, hein O cara regenera Ah, vou só com ele, cara Jejeje, sabia I'm there, go in there I know the routine Yep, got it Right I'm there Yep, he's done Yeah You got it Yep, I know the routine Sit down This shouldn't take long I didn't forget you Unit under attack Yep He's done Already there Put a little surprise under your tree Yep, I got you breathing right here Sozinho, good Put a little surprise under your tree Bandits coming to town I got you breathing right here The port is lost Kane will not be pleased Unit under attack Bonus objective completed Que beleza Mission accomplished Nossa, eu fiz só com o cara sozinho Então, é isso Espero que vocês gostem dessa gameplay 10 minutos de jogo Yeah Oh yeah Nice Well, Commander You've done good DC is back in our control We also have a new acting director Redmond Boyle He's the former GDI treasury commissioner I know what you're thinking But that's our succession protocol Everybody above Boyle in the chain of command went down with the Philadelphia Look The good news is Boyle is a sharp man with control of the purse strings and we're going to need every penny we have to win Excuse me General, but I thought you should know...never mind General Grange, Redmond Boyle, this is an honor Oh God, he's the only one You had no idea that I was coming, I apologize But I was touring the area and I wanted to stop by and offer my gratitude for what you're doing Well, don't thank me, director Thank the commander Commander Great to have you on our side Your efforts on the battlefield have been an inspiration to us all But I encourage us not to rest on our laurels We cannot be content to simply take back what was ours in the first place If not once a war, let's give them one A war to end their reign of terror once and for all But first things first Finish what you started here in DC, Commander Take back the city Show the world The tide is turning So I'm going to finish the game play I hope you enjoyed the video Leave a like, comment, share and subscribe to the channel Thank you!